Você conhece essa carabina aqui? Provavelmente não, porque ela é das antigas. Mas agora você vai conhecer um pouquinho desse novo projeto do canal. Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. Hoje trago aqui para vocês a apresentação de um novo projeto do canal. Um novo projeto de restauração de arma de pressão antiga. E aqui está ela. Será que algum de vocês conhece essa belezinha aqui só de dar uma olhada assim? Não? Pois bem, vou mostrar o nome dela aqui para vocês. Olha lá. Fionda. Sim. Essa aqui é uma Fionda modelo 63, calibre 4,5. Essa aqui, gente, é uma carabina de pressão CO2, calibre 4,5, que dispara esferas de chumbo. E ela foi fabricada no Brasil. Marca Fionda, se não me engano é o mesmo nome do fabricante. E essa aqui é um modelo 63, foi um dos primeiros modelos que a Fionda fabricou. E, gente, é raro encontrar dessas armas aqui. Elas pararam de ser fabricadas, se não me engano, no final da década de 80, começo da década de 90. Aí já era um modelo mais novo, a Fionda modelo 80. E essas armas meio que foram se perdendo, né? Infelizmente o Brasil é aquele país que tem uma memória ruim. E, infelizmente, essas armas sumiram. Foram se acabando por aí. Informações do fabricante são muito difíceis. E essa belezinha aqui foi uma das primeiras armas semi-alto que eu vi funcionando. Eu estava no clube Ataque, em São Caetano do Sul. É um clube que agora... Ele fechou esse ataque e ele agora chama Ataques. O pessoal que era do Ataque foi para o Ataques. Que é um clube de paintball que abraçou o tiro de pressão, também em São Caetano do Sul. Mas na antiga sede da Ataque, foi a primeira vez que eu vi uma carabina de CO2 semi-alto. Eu estava lá, tinha uma galera que se reunia no final de semana para atirar de pressão. E chegou um cara com uma dessa aqui. Ele jogou uma latinha de refrigerante no gramado. Era um stand de, se não me engano, era 50 metros que tinha o stand. Era gramado, igual aqui. Ele jogou uma latinha vazia de refrigerante e pegou essa arma e... E ele fez a latinha caminhar pelo stand. Por quê? Porque essa arma é muito interessante que ela tem isso aqui, gente. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Esse é o carregador dela. É um carregador de vareta. Isso aqui, difícil a gente ver isso em uma arma atualmente, né? É um carregador de vareta, onde cabe 80 esferas de chumbo. Não são esferas de aço, são esferas de chumbo. 80 que vão aqui. E ela tem o funcionamento do tipo semiautomático. Deixa eu voltar ela aqui para o lugar. O que é o funcionamento semiautomático? Cada vez que você pressiona o gatilho, ela dá um disparo enquanto tiver CO2 no compartimento onde vai o CO2 e tiver munição na vareta. Então, você consegue dar 80 disparos consecutivos. Então, pá, pá, pá. E a latinha ia girando. Muito interessante. E essa peça aqui eu consegui por intermédio do amigo, do amigo, do amigo. E essa carabina foi comprada nova pelo pai dele, que infelizmente já faleceu. E essa arma estava guardada lá. Ele é atirador de pólvora. E ele falou, ó, Charles, essa arma está guardada no cofre de armas há anos que ela não funciona. A última vez que a gente mexeu com ela, ela estava funcionando. Mas provavelmente precisa passar por uma revisão e tudo. E olha que belezinha. Ela é uma carabina que está muito bem conservada. Essa aqui é um modelo 63. Como eu disse para vocês, gente, não tem praticamente informação nenhuma sobre essas armas. Se você procurar aqui no YouTube, você vai ver muito pouco vídeo a respeito dela. E assim, a maioria dos vídeos mostrando a arma, informação na internet é ruim. No Google, você pesquisa, é muito pouca informação. Então, eu estou levantando as informações. Eu calculo que esse modelo se chama 63, porque ele deve ter sido lançado no ano de 1963. Mas é um puro chute por enquanto. Uma coisa que eu posso afirmar para vocês com toda certeza é que a Fionda era fabricante das armas de CO2 de rolha. Que eram muito comuns nos parques de diversão de quem é das antigas. Antigamente, o pessoal ia no parque de diversão. Tinha lá a barraquinha do tiro com arma de rolha. Que se colocava, tinha um adaptador aqui na ponta, onde se colocava uma rolha. E atirava no alvo e não acertava nada. Era assim, era aquele negócio de parque de diversão. E ela tinha uma mangueira aqui que ligava num cilindrão de CO2. Então, o cara pegava no balcão uma versão dessa arma que tinha uma mangueirona. Ela provavelmente era ligada em algum lugar por aqui. Puxava aquilo ali, porque o CO2 era abastecido via essa mangueira. E atirava as rolhas nos alvos lá para ganhar prêmio. Meu, isso é muito velha geração. Mas é mais antigo do que a minha geração. Vamos lá, está colado os 50 lá. Vou prender lá de novo, hein? Olha lá. Olha, eu vou acertar, hein? Estou cheirando os 50 aí, hein? Vamos lá. E ela é uma carabina que está bem conservada. Ela, por considerar aí que ela seja da década de 60, calculo eu, é uma carabina muito bem conservada. Ela tem uma coronha de madeira. Uma madeira legal. Uma madeira que você vê que é madeira de ótima qualidade. Um desenho bem interessante. Não tem soleira. A soleira dela é na própria madeira. Uma curvatura muito boa. Como vocês podem ver, a madeira está bem judiada pelo tempo, né? Então, temos aqui marcas de raspado, arranhões, pequenas batidas, né? Mas, considerando que é uma madeira aí, que se brincar, tem mais de 50 anos. Vamos chutar que essa arma aqui seja de, sei lá, vamos colocar 1965, para facilitar a conta. Então, ela teria 35, 55 anos já. Está muito bem conservada. Ela tem aqui um guarda-mato de alumínio, trava de segurança no gatilho e está funcional. O gatilho é de alumínio, se não me engano, também, ou de algum outro metal, alguma liga. Ela tem um conjunto de alça de mira, bem simples, é uma alça de mira só de elevação. Tem um parafusinho que controla a elevação aqui. Não tem ajuste de lateralidade, né? Ela tem um cano. O cano é de alma lisa, porque ela dispara esferas de chumbo, né? Esferas de chumbo, que são aqueles chumbos gum around, que são bolinhas de chumbo, né? Calibre 4,5. A vareta, que é uma peça que, geralmente, nessas armas se perdia. E, sem uma vareta, ela não funciona. E encontrar uma vareta dessa aqui, separada, é raríssimo. E, quando encontra, custo preço de uma arma. Ela tem aqui, essa abraçadeira aqui na ponta do cano. Para mim, essa abraçadeira aqui já não é original. Para mim, ela foi feita. Vocês podem ver, eu não sei. Parece que ela foi feita. Ela não tem cara de ser original. Onde prende aqui a abraçadeira? É para o reservatório do CO2, que é aqui embaixo. Para o cano. E tem aqui uma, tipo, uma massinha de mira aqui. Mas ela, pelo jeito dela, ela foi fabricada depois. Não é original. Aqui na ponta, temos aqui, onde você coloca o CO2. Isso aqui era um modelo antigo de engate rápido. Para repor o CO2 nessa arma. É uma arma muito simples. O funcionamento dela é muito simples. Mas ela é muito bem fabricada. É uma arma bem interessante. Tem dessas aqui, que elas são prateadas. Essa aqui é uma versão oxidada. A oxidação dela tem marcas. Mas, considerando pela idade, está muito bem conservada ainda. E ela vai passar por um processo de restauração. A parte da coronha, eu mesmo vou fazer a restauração. E ainda estou vendo quem vai fazer a parte da restauração interna dela. Que é a troca das vedações, limpeza, lubrificação. Possivelmente tentar encontrar essa ponteira original ou uma réplica. Não sei. Vou ter que ver isso. Porque até está quebradinho aqui. E ela solta. Isso aqui parece que foi feito com um tipo de massa. Deixa eu voltar ela aqui. E ela está quebradinha aqui. Então, não segura direitinho a vareta. Isso aqui a gente vai ter que resolver. E o mais interessante dessa arma. Ela veio junto ao cilindro original de CO2. Porque quando você comprava essa arma, você comprava o cilindro de CO2 também. Está aqui a marca Fionda. Que legal, né? É um cilindrinho, se não me engano, de 300 gramas de CO2. Com um sistema antigo de válvula. Então, aqui, ela tinha uma pecinha, um encaixe rápido fêmea. Que veio faltando. Que você conectava aqui. E passava o CO2 desse cilindro para a arma. O cilindro é original. Um cilindrinho de aço para 300 gramas de CO2. Muito interessante. Está junto e ele vai ser funcional. Também vai passar por uma tunagem. Vai ser tirada essa válvula. Tocados os O-rings. Então, vai ser bem interessante colocar essa belezinha de volta para funcionar. E, ao mesmo tempo, descobrir um pouco da história da Fionda. Então, gente. Se vocês que estão assistindo souberem um pouco da história dessa Fionda. Do fabricante. Quando foi fundado. Quando que essas armas foram lançadas. Os modelos dela. Pô, põe aqui nos comentários. Ah, eu sei alguma coisa, Charles. Manda aí teu WhatsApp. A gente troca uma ideia. Eu quero reunir o máximo de informação sobre essas armas Fionda. E o fabricante. Porque é uma parte da história do tiro de pressão brasileiro. Que a gente não encontra em lugar nenhum. E eu quero fazer alguns vídeos interessantes. Mostrando tanto a restauração e o funcionamento da arma quando ela estiver ok. Como também a história do fabricante. Então, se você souber. Conhece alguém que sabe. Vai ver alguém. Ah, eu conheço alguém que trabalhou nessa empresa. Putz, manda o contato aí. Vai ser muito legal a gente recuperar. A gente resgatar a história do fabricante da Fionda. Tá ok? Então, acompanhe essa série de vídeos. Vai ser muito interessante colocar essa velha guerreira de volta em funcionamento. E ver do que ela é capaz. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas? Comentários? Deixe aqui no campo dos comentários. Você tem uma? Deixe no campo dos comentários. Conhece a história dela? Tem alguma história com ela? Deixe no campo dos comentários. Os comentários desse vídeo. Tenho certeza que vai ser riquíssimo em informações. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima.